Tem alguma coisa aí galera? Fala aí galera, aqui quem fala é o Miguel junto com o Dudu e o Gui E hoje a gente vai mostrar um vídeo de Free Fire, Deus Então vamos começar... Calma aí, tá carregando, pessoal Depois é o Miguel, beleza? Eu sou o segundo Aí galera, a gente tá entrando, como vocês tão vendo aí Aí agora nós vamos começar a partilha pra ver quem ganha Pra ver quem é o melhor aqui Eu sou o melhor do que... Você e eu Eu sou o melhor do que... Eu sou o único melhor aqui porque eu já joguei Free Fire Que medo, pessoal Tudo ficou escuro, mas a gente... A gente... A gente... A gente... Levanta Pra não ficar escuro Ai meu Deus, tira essas pro... Pra vida de cocô Aí gente, entramos no Free Fire Aqui é minha guilda, como vocês tão vendo Se vocês gostam de guilda, deixem o like Mil likes, hein pessoal? Queremos mil likes Não, trezentos likes É, trezentos Mil likes É, pode ser Minha mãe, do que trezentos? Agora vamos começar a partida É difícil entrar no Free Fire Nossa, que difícil pra entrar, não é difícil É difícil de entrar no Free Fire É porque faz tempo que eu não jogo Free Fire Aí galera, entramos no Free Fire Olha aqui Aí assim... Não joga Aí fica de novo Aí un metro Aí un metro Daígui, nece na partida aí Esse? Aham Deve ser... Tá ok? Aham Oh Oh gente, isso tá do lado Não ingrato, mas não coloca no canal Começamos a batalha Começamos 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 I morri É assim mesmo E tchau tchau Tchau.